A tua mãe, a tua mulher, o segundo irmão, o segundo irmão e a segunda filha, eu oro pela tua mulher. Eles vão dizer assim, ei, queremos ir lá naquela tua igreja. Obrigado pai, é tudo que eu mais quero pai, é tudo que eu mais quero. O que quer? Ver minha família aqui na igreja. Pai, eu passo mal, nunca faltei aqui na igreja, mas a minha mulher não vem, a minha mãe não quer saber. O que foi que eu disse abacate? É isso que eu disse. Diz a tua mãe e a tua esposa, elas vão dizer assim, queremos ir à tua igreja. Obrigado pai, obrigado. Obrigado. Elas vão, vão insistir contigo. Obrigado pai. Não será você, agora é só orar pai, obrigado. Obrigado pai. Porque elas estão salvas, estão libertas, em nome de Jesus. Elas vão te obrigar, temos que ir àquela sua igreja. Obrigado. Ela vai acontecer e dizer aí, vamos à igreja, vamos à igreja. Obrigado pai, obrigado. Receba a restauração. Eu recebo pai. E seja abençoado. Obrigado pai. E vai começar a pegar dinheiro que nunca pegou antes. Obrigado pai, obrigado. Que Deus transforme o coração da sua mãe, o coração da sua esposa. Obrigado pai, obrigado. Em nome de Jesus. Está livre. Obrigado, Senhor. Agora as mãos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor.